O que que você aprontou? Se eu pus o rolinho ali, se eu pus o rolinho ali, que era pra guardar, você pega ele lá, amassa e joga lá no cesto. Mas o que que era? Mas por que? Mas o que que era? Se eu pus ali, era pra deixar ali. Não, vó. Não, vó. Preste atenção, se fosse pra jogar, eu não pegava e não jogava, não que eu jogava. Não sei. Como é que eu pego aí que fica por aí? Às vezes você esqueceu, vó, ele tentou te ajudar, explica pra ele, vó. Vó, você vai fazer o que com isso aí? Porque a menina dela precisa de 60 ou 70 pra fazer um trabalho. E ela pediu pra nós guardar. Aí eu peguei ele. Por que que não fala? Falava pra ele, você falou pra ele que é pra guardar. Tem dó. Mas vou saber que precisa de 70, 80 disso aí. São Pedro. Ela que vai lá no caixão de lixo lá. Lá, lá, tem bastante. São Pedro. É só pegar. São Pedro. Todo mundo joga no lixo. Se você pega e você vai lá no lixo, é só pegar e pôr dentro do bairro. É. Leva um bairro, hein. Se você não quer levar, vai. Leva a cartola que tá ali, ó. Ó, tem duas cartolas ali de 200 mil. Leva lá e pega lá. 70, 80, 200, 400, 500. Tá com mais de mil, cara. E não precisa contar, não. É só sentir. Tá vendo? A carta é 17. A carta é 17. Vai mexer com o velho desse. Ai. Encontra? Hã? Levou quem trouxe. Então. Pega o estrum, o estrum de papel lá e joga em qualquer lugar lá e depois vem reclamar. Hã? Pronto. Se eu largasse lá, aí ela vinha reclamar porque eu não gosto, não joguei no lixo. Mas como eu joguei no lixo, ela vem reclamar porque eu joguei no lixo. Vem reclamar. Aí. Olha. É por isso que eu falo. Não esquece. Marcar tem 17. Ah, 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 ah. Carocou? Eu estouro. Ah, 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 ah. Vai mexer com o velho desse que tá quieto aí, que sei. Sem aborrecer a vida de ninguém. Tá quietinho. Mas a gente é obrigado a aborrecer a vida dos outros. que nem agora você já pensou a gente precisar obrigada a dar uma risada dessa sem ter vontade sem ter vontade é o que o senhor fala sempre fala macaco é 17 e tem muita gente que não acredita tem muita gente vai olhar lá no jogo de bicho vai olhar lá no jogo de bicho vai ver lá meu Deus do céu rapaz do céu e eu falo pra vocês vocês não acreditam parece que isso daqui é ensaiado tem gente que acha que isso daqui é coisa ensaiada não tem jeito não olha é só risada só risada o tempo todo só risada meu Deus do céu vocês não tem noção desse trem aqui é o dia inteiro dando risada eu perco cada uma eu perco cada uma aqui vocês não tem nem noção tem hora que não dá pra filmar tudo mesmo é muita coisa tem hora que eu não tô aqui meu Deus do céu cadê a vó a vó já sumiu daqui vixi Maria será que a véia foi embora nossa vó esse véio olha é doido hein vó agora 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 você falou com ele né vó agora você falou com ele né pô mas pô até eu vó se eu tô passando aqui na cozinha eu vejo um treco daquele ali de cocô pra mim é onde que rola o papel agente pra mim eu tô passando às vezes eu penso pô a vó pegou tirou de lá ia jogar fora ia pôr no reciclável por exemplo e deixou esqueceu aqui eu mesmo pego e já jogo lá eu não sabia vó até eu faria viu então 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 você tá entendendo você tá me entendendo essa batata vai cair você não vai fazer a batata pra ele nossa ele não ó vó ó vó presta atenção olha aqui ó ele não te encheu o saco não ele não te encheu ele tentou te ajudar vó ele pensou no seu bem estar pra te ajudar tá vendo entendeu sempre ele pensa te ajudar vó não faz assim não vó faz assim não deixa eu pegar os negócio que eu deixei pra cá não é vó você pensou em ajudar não foi quando você jogou fora você não pensou em ajudar tá aí jogado por aí e aí eu pudessei falar ó eu vou precisar desses cartuchos de pipoca aqui aí eu pegava e guardava é isso aí precisa de vocês guardar com cartucho de pipoca ele chama aquilo lá cartucho de pipoca vó você entendeu feliz quinta-feira mas não é quinta ó esse aqui é velho ele põe aqui esse português burro ele tá cozigado meu Deus não sai o que que foi não sai a voz ah penta-feira com uma de oca veio caro com um ano não fala assim não veio caro com um ano não fala assim ó a maior a maior ó a maior vingança para que para quem te fez mal um dia é você estar cada vez mais feliz realizando coisas boas então que bom né não perca o seu tempo pensando coisas negativas entendeu tudo tudo isso tudo isso que você tudo isso que você emite volta de alguma forma para você sabe eu tô pensando no teu bem eu não tô dando o seu irmão eu tô pensando no teu bem só isso desculpa se eu falo as coisas é que eu queria ver você cada vez melhor cada vez mais feliz eu tô então tá bom eu sei o Anesto tá realizando seus ai deixa eu falar um negócio o pai da Isabela tá com tosse forte é tá com tosse forte sua namorada isso ela mesmo então você leva pra ele a minha namorada ai vó na certeza que hoje é segunda-feira eu falei pra sua avó mas é sábado hoje é sábado e no sábado a gente sempre assina o ponto mais cedo pergunte pra ela pergunte pra ela aqui o Viana sempre toma metade que história que é essa? quem falou isso pra você? então tá aí na geladeira pode servir a gente aqui você vira o garçom também eu sirvo eu sou garçom eu tô deixando esses velhos muito mal acostumados cara você é garçom também vai lá calma tá cedo pra assinar o ponto tá cedo não não sábado tem que ser mais cedo de sábado tem que ser mais o almoço já sai sempre mais cedo dá boiada ali pra você ver olha lá ainda se eu vou fritar a batata que tem um ponto eu frito a batata e eu toco eu assino o ponto é tá certinha ainda bem que você acabou de lembrar a batata ô vô olha você acha que tá na hora de assinar o ponto? olha lá é nove e meia que você assina o ponto de sábado olha lá vinte para as dez então já passou dez minutos do horário da gente assinar o ponto ai meu deus avô e ela fica tudo contente por quê? é quem fica contente? quem? fica tudo contente porque a gente vai assinar o ponto e ela também aí ela já entra no ela já entra no meio ela bebe a metade e é o que eu sempre falei na minha vida de sábado macaco é dezessete até o santo antonio pescoço torto da risada macaco é dezessete você fica mexendo tanto com ele é é é é é é é é é cê viu? cê viu? cê viu? levou quem trouxe cê viu? 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 É Ó, hoje Você não vai tomar nada hoje É? Então eu vou te mostrar pra vocês Hoje que eu vou dobrar a coisa Hoje que eu vou dobrar a coisa Olha aí Olha aí Hoje, ó Hoje é a campanha Hoje, campanha zero álcool Hoje Vem com essa frescura Vem pra você ver Eu não aguento, cara Eu não aguento Ai, gente Só por Deus Um caminhão de anjo E dá muita risada Vocês se divertem aí, né? E eu aqui, então? Vocês não sabem o que eu passo aqui